Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Sim, eu tô maluco Eu tô com muita açougue e café Pra poder terminar de gravar esse jogo maravilhoso Que me deixou com muita raiva várias vezes Ah, vamos lá, para a reta final, para a reta final, para a reta final Julgamento Puts Fuja para as regiões externas do Império E encontre aquele que espera Porra, encontrar um cara que espera Não é mais fácil eu ficar esperando o cara me encontrar Perseguição Imperial Blá, 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 blá Elas avançarão entre confrontos e após combate Beleza, procura-se O preço pela sua cabeça fará com que até os camponeses Mais fracos queiram se arriscar Todos os inimigos básicos são enxofre Porra Império extenso Sua jornada pelo Império será longa Prepare-se para combater contra corrompido Império Ladrões, não tens, morrer Pelo jeito isso aí vai ser uma missão que vai demorar pra caralho Missão longa, odeio missão longa E aí você, rompido, né? Então, o que você faz? Tá, eu vou levar você, mas não tenho ideia do que você faz, meu filho Porra Vamos ver aqui, comida Com certeza, eu preciso de comida Eu vou levar esse anel ali não, eu vou levar um destilar de cura também não, foda-se Porra, na ferreira, mano Puta, que pariu E você? Ah, foda-se, vamos, vamos Vamos, 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 vamos levar você Eu acho que essa carta é uma das suas favoritas Eu não vejo o apelo Fala, tá, foda-se Ah, 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 ah Por favor da minha cadeira Tá, agora você me pegou Eu preciso de cartas que vão me dar mantimentos e etc Cartas que vão me manter vivo Eu só preciso de comida E itens Thomas o Ogro Ahn Sonhos esquecidos Treces do Templo Ahn, não O Caldeirão Negro Nem sei o que que é isso Ahn Tá Espada do Cavaleiro Não, que isso aí Empório É bom Isso aqui é interessante também O comportamento do destino Garroja dos mortos Cachoeira da juventude Ahn Árgore comedora de homens Ajudante Corandeira Falta o que? Sim Porra Vou botar isso aqui Eu não sei o que que é Mas vou botar Ahn Vou já Ah, tá Não dá pra botar aliado Merda Tá, fodeu Falta Falta três E agora? Eu tô quase botando Vinho dos deuses Cara Eu não sei o que que isso faz Porra Tá, eu tô curioso Tô muito curioso Eu vou perder a missão Mas eu vou botar ela Tá, deixa aí Vou pegar qualquer uma Vamos lá Vou passar 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 Não é bom não Vamos botar Boço dos desejos Nem fudendo Que eu boto Aquele lá Tá louco A descascadora Com certeza Eu só preciso disso Vambora Cadê Coleta de alma Lâmina queimada Blá 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 Caralho Quanta coisa pra botar Eu não quero botar mais nada não Gente Tá bom já Já tô de porra De item já Puta que pariu Cadê o escudão Não tô achando aqui o escudo lá Justiça do Sul Coração de Leão Nem sei o que essas poções fazem Tem um monte de trailer Que nem sei pra que serve Massa de espinhos Placa do Rei Morto Barbuta da Fronteira Coroa do Rei Almo do Cavaleiro Não sei o que isso faz De Tubotão Acompanhante do Trapaceiro Amuleto Ilusório Anel de Comida Tá, amuleto Ilusório Anel de Ouvir Anel de Panquete Anel do Bosque Sombrio Não Não Isso aqui não dá nada né Não Resistência ao Fogo Jóia do Apostador Tiro Certeiro Olho do Tigre Falta ainda Falta 6 Olho de Kubarak Não Moria do Mestre Corpo Anel da Comida Vamos botar essa porra toda Anel da Comida Aro da Fé Eu nem sei o que que é isso Mas vamos botar ela Outra coisa Pronto Tô cheio de anel Vamos começar Sete minutos Sete minutos já Acho que esse foi o preparativo mais demorado que eu fiz Os sinos de alarmes tocam por toda a cidade Isso foi fácil demais Diz Estrela Conforme você e seus companheiros descem a escada em espiral e chegam ao Arsenal do Palácio Ninguém mais ouviu a voz sem corpo Ariadne não parece nem um pouco perturbada Muito pelo contrário A caravana Grita Malaclipse para o grupo Temos que chegar na caravana Eu sei onde ela está em Margaridas Depois do Pântano e das Montanhas na fronteira do Império Eles virão atrás de nós Nós, 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 nós Os Munga Corpo Estamos no coração do Palácio Laço, laço, laço É E matamos o Imperador Oh, oh, oh Pois se arrebentou a porta do Arsenal As paredes estão repletas de diversos equipamentos Obtidos pelo Império durante um século Ariadne joga equipamentos em sua direção Nenhuma carta de equipamento do tipo artefato encontrado no baralho Pois é, eu não uso artefatos Isso vai ter que servir Diz Estrela Não há tempo a perder se quisermos alcançar a caravana Nosso primeiro desafio é sair da cidade imperial e rápido Mas não me deram nada Escolhe as difíceis daqui em diante Antes, antes, antes Desculpe, Jorri, solenemente Olhando pela pequena janela do Arsenal Pode ser que nem todos sobrevivam a isso que causamos Sabíamos dos riscos Responde Estrela Eu mantenho minha posição Se quiser sair da cidade Teremos que passar pelo buraco As vielas pútridas da cidade E é melhor nos separarmos Ela vira para você Quem você quer ao seu lado? Porra Sei quanto a você, não? Tá, mas vou ficar com careca Colby, Jorri, Jorri, Jorri Colby, Jorri, se junta a você Muito bem Muito bem Diz Estrela Nós nos encontraremos ao anoitecer Podemos nos reagrupar e organizar de lá Comece sua fuga Mas lembre-se Estrela chama sua atenção antes de partir Fugimos pelos portões da cidade do outro lado Vamos ter que dar um jeito de passar pela muralha do distrito interno Estrela olha para Ariadne e acrescenta E as patrulhas do Império têm uma vantagem numérica absurda sobre nós Não temos a menor chance contra eles Evite-os a qualquer custo Ok E aqui está a sua recompensa Pelo menos no potencial Tanto faz Vamos lá Vamos salvar o nosso Será que dessa vez a gente pega o Nortenho, maldito? Ah não Da última vez eu peguei E não dei nada Eu tenho que ficar com ele Vai, Corpo João Ai Que maldito Sério? Ai, ai É impressão minha Ou eu já estou com aquela arma fortuna Eu acho que eu estou com a Labarda Uma recompensa bem ganha Uma recompensa bem ganha Uma recompensa bem ganha Você decide seguir o exemplo do Nortenho e sair discretamente Não Quero meus itens Ah, aqui é a descascadora Eu já estou com ela Nice Every step before you is filled with enemies Você encontra seus companheiros escondidos em um beco de frente para o portão do Distrito Exterior. São os infectados, explica Estrela. A comoção dos guardas os provocou. Eles se reuniram aqui, bloqueando o caminho para o Distrito Exterior. É o único caminho para fora da cidade. Você espia pela esquina. Uau! Isso não parece nada bom, diz Malaclipse. Vamos cutucar o vespeiro sem tentarmos passar por eles, mas estamos fugindo como covardes. Melhor irmos em frente, diz Estrela. É só questão de tempo para o Império nos encontrar e esse é o único jeito de atravessar a muralha. Você sente uma leve puxada na ponta de sua manga. Você se vira e vê um Goblin pequeno e encarquilhado. A cara enrugada e uma expressão severa. Gerardo conhece o caminho. Gerardo conhece o caminho. Ele regemunda. Catacumbas. É o caminho de baixo da cidade. Lar de um rei de eras passadas. O Império esqueceu. Encontre Gerardo lá. É com isso. E com isso ele se vira e desaparece por uma viela, lançando para você um olhar carrancudo. Que bichinho excêntrico. Ariadne ri. Não confio nele. Temos que lutar e encontrar e abrir o caminho até os portões da cidade. Prefiro um Goblin a uma horda de infectados. Observa a Malaclipse voltando-se para você. Eu achei ele legal e extremamente confiável. Volto para o distrito. Vocês se separam novamente. Volto para o distrito. Perfeito. Eu espero que vocês tenham aprendido de estar lá, Master. Meu Deus, tinha dado pior que isso não? Ok. Cadê? É isso aqui? Não dá pra ler. Não dá pra chegar mais perto. É, vamos tentar as finhas aqui. Eu acho que é nessa carta aqui. É isso mesmo. Isso é um lugar de morte. Você encontra o Goblin mal-humorado. Ele olha em volta furtivamente. Estão procurando você. Se não quiser morrer, melhor nos apreciarmos. Peça mais informações. Peça para que ele leve em você as catacumbas. As catacumbas passam por debaixo do muro interno. Gerardo leva vocês por um preço. Gerardo foi enviado para ajudar você. Gerardo foi enviado para ajudar você. Pabucinho, Goblin irritado. Mas Gerardo não concordou em fazer nada de graça. Do nada o velho Goblin mete a mão nos seus pertences. Não, 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 nada disso. Puta que pariu. Traidores do Império não estão em posição de baganhar. Gerardo gostou da escolha. O Goblin olha intensamente para você. Pô, que fim de uma égua. Você segue Gerardo até uma grade de esgoto dentro de um hospício abandonado. Então do nada ele coloca uma tocha acesa na sua mão e aponta para a escuridão. Pô, assim é fácil. Até eu descobri uma hora ou outra. Mais cedo ou mais tarde. A luz da tocha reflete na pedra úmida conforme você se arrasta pelo túnel. Então, de repente, o túnel abre de novo e você consegue respirar mais uma vez. A luz entra fraca pelas rachaduras do teto, revelando uma caverna com cheiro de morte velha. A catacumba. De repente você ouve algo sacolejando e o som de metal no meio da escuridão vindo em sua direção. Ah, caveiras, né? Por que que eu tô com a tocha? Pô, não. Daí é troll, daí é troll, daí é troll. Daí é troll, meu amigo. Cara, eu mandei rolar pra baixo. Ela rolou pra cima. Rola pra cima. Para, caralho. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Isso. Vai, vai rolando pra cima. Ah, não. Ah. Ah. Meu Deus, eu não entendi por que que ela rolou pro lado quatro vezes comigo apertando visivelmente pra cima. Finalmente você emerge da catacomba e respira o ar fresco. Gerardo, o Goblin, desaparece. É, um vagabundo mesmo, né? Um camponês corre cambaleando pelas ruas, seguido por uma horda de corrompidos. Ele cai aos seus pés e começa a tremer, o sangue das feridas dele começa a borbulhar e escurecer. Vamos lutar. Você saca a arma ou ver a horda se aproximar. Mas ele não vai ficar infectado também? Vai, vai! Vai, vai! Preciso secar da cota! TáBA aí! Meu Deus! Meu Deus! E acabou-se. Com a Horda derrotada, os cidadãos correm para cuidar dos camponeses. Eles são grátis pela sua proteção. Eu não sou um veneno. Você deve apreciar que o jogo, esse jogo, foi meu foco por mais anos que eu posso contar. Eu tenho uma certa honra em relação a essas coisas. Um fazendeiro lhe oferece uma fruta de sua barraca como agradecimento. Nice. Você continua pelas ruas com cuidado. É pra onde que eu quero ir? Pra cá? Servo da corrupção. Seu caminho pela cidade está bloqueado por uma horda de corrompidos. Eles perambulam sem rumo, sem perceber sua presença. Os sinos do forte continuam a soar nas ruas do distrito. Cobjorn prepara sua espada. Ah, eu tenho que passar por esses caras. O pêndulo está mudando e os desafios apresentam também mudam. Ah, quase. Muito rápido. Com a comoção e o clamor de outros corrompidos se viram para vocês dois com os braços balançando. E aí? Não, não. Não, não. 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 Não... Não. 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 Ah não, 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 não Boa, apertei pra defender Boa 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 Cara, eu levei dois hits Por causa do jogo mesmo Que ele trolou aqui meus comandos Duas vezes Pô, parece que quanto mais eu avanço Mais o jogo fica me trolando aqui nos comandos, porra Parece que o boneco quer jogar por conta própria Ah, não Tá, agora já estamos aqui, vamos embora, né Pelo menos eu ganho alguma coisa Se ganhar mais comida é uma boa também Apesar que eu preciso me curar agora Vamos lá No meio da animação do F O cara consegue me dar dano, velho Isso dá muita raiva Não sou eu que faço a animação não, cara É o boneco Depois que eu aperto o F É a boneca que se move sozinho Não era pra eu ser punido pelo que ela faz Quase que eu fui Ficou morrendo Não vai dar pra passar desse aqui não Tenho certeza Fai F, caralho Quase Ok Vou nem apertar F, cara Olha só Eu já ia levar a porrada se eu apertasse Aqui, agora dá Quase Quase Tem que ter muito cuidado Muito cuidado Eu tô no meio de muitos Ok Isso aí Quase Quase Ah, droga Eu vou acabar morrendo por causa disso Paralisa ele, Cobjorn Paralisa Nossa Ah Meu Deus Com a horda derrotada Os cidadãos correm para cuidados camponeses Eles são grátis pela sua proteção Tá, certo Vamos ver o que você faz com isso Dependendo da sua posição Nice Vamos acampar rapidamente Vamos curar pelo menos uns 30 de vida Cara, eu posso curar mais Então vamos curar mais Pronto Pronto Tá bom Isso aí Agora é pra cá, né Possuidor deseja Cidade da corrupção Ah, tá bom O que sete as coisas em movimento Quem e quando Você sabe Tudo vai ser claro Em tempo Os sinos continuam tocando Enquanto a multidão de camponeses E pedintes Vai lutando a praça Que dá na cidade Imperial Guardas bloqueiam o caminho Revistando todas as carroças E as pessoas Que lutam Que tentam Entrar e sair Nossa, eu li Que lutam entre si O povo O povo grita em protesto Deixem-nos passar Deixem-nos passar Mas tudo que eles obtêm Como resposta É um murro de escudos Bloqueando os portões Ariadne acena para você E Cobjorn Do bico do outro lado da rua Você avança No meio da multidão Evitando os guardas E se reúne Com seus companheiros Não temos a menor chance Contra A quantidade de soldados Que eles têm aqui Sussurra a estrela E a quantidade Só vai aumentar Quanto mais demorarmos Para ir embora Alguém tem que se sacrificar Murmura Cobjorn Malaclip se ri Os sinos coloridos De seu chapéu Te ligando Não preciso ficar Tão alegre com isso Não precisa ficar Tão alegre com isso Eu voto para não me mandar E não vou ser Distração suficiente Os olhos azuis de Ariadne Alternam Preocupados entre os dois Com certeza É um jeito de escaparmos Hum Não Cobjorn tem razão Este é o único jeito Diz a estrela Voltando-se para o grupo Alguém precisa atrair A atenção dos guardas Para que os outros Fujam Temos muito pouco tempo Quem vai ser Eu Tá Foi bom de conhecer Malaclip se Malaclip se Aguarda Vocês chegarem A parte da frente Da multidão Perto do portão E então Em uma explosão Magnífica De faíscas E papéis coloridos Aparecem em cima De um carrinho De mercador No meio da praça Se puderem me dar Um minutinho De sua atenção Senhoritas e rapazotes Ele grita Fazendo uma reverência Sou eu Malaclip se Humilde bardo Devoto dos vinhos E assassino Do imperador Imundo Podem me matar Se conseguirem me pegar A praça silencia Exceto pelo som Longícuo Do tocar dos cintos Peguem no Gritam os guardas Com os soldados Distraído Seu grupo Conseguem passar Pelo portão Sem ser notado E sair da cidade Você para Por um momento Para olhar para trás Mas Estrela Pega no seu braço Temos que seguir Em frente Malaclip se Não conseguiu escapar Ué Como é que eu vou Manter os companheiros Viu Você nem sabe Que sucesso Precisa aqui É se você sair Com menos um Acompanhante Ah vai continuar Né Vai Ué Tá Ok Eu ia mandar Estrela Mas eu não sabia Se Se ia mudar Alguma coisa Eu mandei o Malaclipso Porque eu achei Que já era fato Que eles iam morrer Por que que no jogo Não me mostrou Isso aqui antes Né Porra Isso é sacanagem Cara É só pra ter que fazer Voltar nessa missão De novo Meu amigo Eu não volto aqui Nem fodendo O clima é pesado Quando vocês montam O acampamento Na fronteira do pântano Vocês acham Que tem alguma chance Vocês acham Que tem alguma chance De Ariadine pergunta Com lágrimas nos olhos Ninguém responde Fugia do pântano Ok Bem 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 Sombras É aqui Que nós Fechamos Esse episódio Aqui Já deram 33 minutos De gravação Eu vou dar Uma cortadinha De leve E eu preciso Pegar algo Pra molhar Minha garganta Então logo Retornamos No próximo episódio Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti